Nossa geração teve pouco tempo, começou pelo fim, mas foi bela a nossa procura. Ah, moça, como foi bela a nossa procura, mesmo com tanta ilusão perdida, quebrada, mesmo com tanto caco de sonho, onde até hoje a gente se corta. Idílica estudantil, Alex Polari. A verdade da história deste país aqui é difícil de você obter em livros, é difícil de você obter até em jornais da tela, como se dizia antigamente. Essa verdade você tem que procurá-la, até encontrá-la. E quando você a encontra, você fica surpreendidíssimo, parece que você está diante de outro país. O Silvio fez isso muito consciente. Jovem, jovem. Silvio é de 1950, é um garoto para mim. Então, quando ele fez Juscelino Kubitschek, talvez tenha sido a personalidade mais importante do Brasil no século XX, talvez tenha sido mesmo, mais que Santos Dumont, mais que Vila Lobo, mais que Glauber Rocha, mais que Guimarães Rosa. Juscelino Kubitschek revelou ao Brasil um país que ninguém sabia que existia, que é o Brasil interior. Como? Construído Brasília. De modo que eu, quando conheci o Silvio, eram iniciozinhos dos anos 80. Cara de esquerda, viveu no Chile, viveu na Argentina, foi para Paris. Conheceu o Chris Marquette, tornou-se amigo de Santiago Alvarez, conheceu o Yoris Evans, grande figura no cinema, entende? Ele chegou aqui e disse, não, esse país precisa ser desvendado. Ele como historiador, que ele é historiógrafo também, tinha que desvendar o Brasil. Quem é Juscelino Kubitschek? Que quando passava de carro, perto do carro dos pais dele, fazia um acenozinho com a mão, assim. Juscelino estava habituado a fazer aceninhos com a mão. E os pais dele ficavam muito satisfeitos. Está entendendo? Ucranianos, moldavos, chegados ao Brasil, corridos pela história. Que história? Uma história feia. Uma história feia do socialismo. O socialismo foi muito mal praticado. A prova é que sofreu aquele impacto de 89, 90, 90. Mas a gente acredita ainda na possibilidade de criar algo mais democrático e socialmente mais justo. Nós acreditamos. Então é isso. Silvio é o cineasta desses sonhos todos interrompidos. Que esta terra é de nós e não o que tem mais. Eu pergunto se na terra nunca habrá pensado que se as mãos são nossas é nosso o que nos dá a desalabrar a desalabrar que a terra é nossa é tuja e de aquel de Pedro e Maria de Juan e José. Dois terços da humanidade não come. O outro terço não dorme com medo da revolta daqueles que não comem. Josué de Castro O Brasil Último país a acabar com a escravidão tem uma perversidade intrínseca na sua herança que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade de descaso Darcy Ribeiro Celso Furtado começa a mobilizar a chave do subdesenvolvimento o Brasil combinando uma sociedade ao mesmo tempo desenvolvida em alguns pontos e ao mesmo tempo tendo que enfrentar o problema do subdesenvolvimento. O desenvolvimento na realidade diz respeito às metas da vida desenvolver para criar um mundo melhor que responda às aspirações do homem e amplie os horizontes de expectativas. Só há desenvolvimento quando o homem se desenvolve Celso Furtado Inspirado no Colégio de France o Instituto Superior de Estudos Brasileiros ISEB vai criar uma corrente de jovens intelectuais que vai pensar o Brasil Divididos em diferentes correntes ideológicas eles terão como característica comum serem conhecidos como os intelectuais do ISEB Nós estávamos saindo de uma fase ainda de dependência semicolonial de domínio ainda da economia externa sobre a nossa e esta geração minha foi a chamada geração do ISEB Instituto Superior de Estudos Brasileiros onde o que se pensava se pensava isso com Angelo Aguaribe, Roland Cognizier Guerreiro Ramos e tantos Como é que seria o Brasil para si? Nós estávamos um pouco cansados dessa nominata ordem e progresso e nós estávamos querendo viver ao contrário e isto era um compromisso de geração a noção do nacionalismo e do desenvolvimento Eu acho que nós queríamos um Brasil mais democrático nós não sabíamos muito bem como mas nós queríamos um país mais democrático mais inclusivo esse período que nós vivemos que corresponde um pouco também ao começo do cinema novo movimentos culturais outros importantes também na música, na literatura brasileira e também num sentimento de Brasil conjunto Eu não entendia fazer cinema sem ter uma compreensão atrás disso uma compreensão cultural e política cultural no sentido do que eu podia chamar de civilização brasileira do que que era o Brasil e o que eu podia revelar nesse Brasil e fazer melhorar ainda mais e política política mesmo no sentido de mudar o regime mudar a justiça social mudar essas coisas todas o nosso grande sonho pelo menos o meu grande sonho era esse mesmo era mudar o Brasil nos anos 60 a coisa começou a me pegar um pouco na consciência quer dizer, ficar cantando aquelas músicas de amor e tal eu achava ótimo beleza mas faltava uma outra coisa faltava aquela coisa assim de ter com o meu público uma relação um pouco mais sincera em relação a realidade brasileira e eu e aí me tornei em conversas com João Gilberto que é uma coisa inacreditável mas João Gilberto que me iniciou no no socialismo entendeu ele é que me fez descobrir Marx e Engels e etc eu digo mas o que é isso? ele disse é porque eu vivia naquela época um pouco voltado para a coisa mística então era muito hinduista era muito cheio dos das coisas dos iogas ele disse tudo bem isso é ótimo mas e o camarada que fica aí do lado da gente que na verdade vai lá plantar o nosso feijão como é que a gente faz com esses caras que estão aí morrendo de fome eu digo o que é isso aí como é que é essa história aí veio aquela história do socialismo eu me tornei um socialista assim intuitivo porque li pouco li um pouco do Marx e do Engels não sei o que mas essas coisas foram sendo absorvidas muito na na corrida da vida ao ponto de largar a bossa nova e partir para o CPC onde na época os estudantes tinham aquela forma de buscar a cultura popular brasileira e nós então descobrimos que estávamos no governo reformista não estou dizendo isso com crítica estou dizendo isso elogiando o governo reformista de jogo lá reformista nacionalista estimulando a emergência das massas e possibilitando a organização popular a luta nos restantes deixava de ser entreguismo e nacionalismo para ser direita, esquerda, socialismo e capitalismo foi um momento em que a ONU se fortalece muito a União Nacional dos Estudantes nós conseguimos transformar num movimento de massa este clima nos leva a acreditar que o nosso sonho que era a revolução socialista num socialismo que a gente de forma confusa pensava que era libertário nós pensávamos a ver que nós tínhamos o arribo do sol fazendo aquilo Nesse momento o mundo vivia o auge da Guerra Fria quer dizer, a tensão União Soviética e Estados Unidos estava no ponto mais mísseis em Cuba na cara e a intolerância americana chegou ao ponto mais alto Jango esteve com o Kennedy conversou com o Kennedy tentou de certa forma explicar que ele não era da União Soviética ele era do bloco americano mas ele queria um modelo mais distributivo mais trabalhista mas não adiantou a intolerância do establishment americano era total então a palavra de ordem foi destruir Jango e aí começou a CIA sabe fazer isso muito bem e aí e aí o Julião ele foi um dos expoentes líder de massa das ligas camponesas que teve uma presença maior no Nordeste o Julião era um tribuno brilhante e por ser advogado usava muito bem as leis porque ele compreendeu na psicologia de massas que o camponês é conservador e aí ele contava para nós que nós perguntava para ele qual foi o teu segredo para organizar a truma ele contou eu usava a Bíblia e a Constituição para dizer para os camponês o que vocês querem de terra é um direito é a hora da nossa pátria é a hora da liberdade essa é a nossa hora é a hora da massa camponesa dos operários dos estudantes e de quem tiver vergonha na cara nesse país e aí no Brasil das cassações de parlamentares do fechamento dos sindicatos e da UNE as primeiras vozes que se levantam contra o golpe de Estado são de artistas, jornalistas e intelectuais depois de 64 observo o seguinte a resistência foi muito frutificante como tema de criar obras de arte como opinião que se você pensar os comunistas fecharem com uma música que diz o seguinte podem me bater podem me prender podem até deixar-me sem comer que eu não mudo de opinião daqui do morro eu não saio não se não tem água eu furo um poço se não tem carne eu pego um osso boto na sombra e deixa andar deixa andar deixa andar deixa andar e de repente o Luís Carlos Maciel manda ao rei da vela eu li não entendi nada achei nossa que peça pofletária aí o Renato Borg pôs na boca e leu nossa era tudo que aquele momento de 66 67 anunciava aí houve uma mudança radical em tudo né quer dizer houve uma descolonização do Brasil aí eu acho e que nos ligou a Caetano fazendo a topicalha fugiu toda aquela geração do Plínio Marcos ela deu um rolê e fez uma revolução cultural e descobriu outra linguagem e era uma linguagem que nunca a censura conseguia pegar porque a censura ainda estava na coisa do realismo socialista de peça de esquerda daquela 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 charanga toda lá então em 66 eu participei de um congresso do partido aqui em Campinas clandestino ia de olhos fechados e tal ficava numa casa fechada lá numa chácara e eu não entendia nada que estava acontecendo lá porque a gente o delegado nós ficamos isolados numa casa não apareciam dirigentes nacionais e tal a gente não sabia só sabíamos no final que veio pra gente escolher caminho democrático ou luta armada eu optei pela ideia do caminho democrático eu tinha essa visão também democrática o Carlos Marighella tinha vindo de Cuba de uma reunião que ele tinha participado em Cuba contra inclusive a orientação do partido e lá já tinha defendido que o caminho da revolução brasileira era o caminho da revolta armada contra a opressão e o partido discutiu isso não sei os congresso houve uma discussão e a posição vitoriosa foi a do Prestes porque o partido em 58 tinha tirado uma linha política chamada declaração de março de 1958 em que aponta que o caminho da revolução brasileira é o caminho da aliança com as forças progressistas populares e que levem a participação expressiva da massa do processo de transformação o partido comunista eu acho que errou em muita coisa mas isso aí teve uma postura correta de procurar organizar os setores populares mobilizar né para criar um movimento que fosse capaz de derrotar a ditadura era suicídio recorrer à luta armada como a prática mostrou quer dizer aqueles companheiros muitos deles heróicos que foram para a luta armada foram dizimados né de uma forma trágica né essa que é a realidade a forma de lutar do partido naquele momento me parecia que não seria aquela que iria acabar com a ditadura que iria fazer retomar a democracia e nem queria fazer avançar uma luta então eu estava procurando outra via e essa outra via era a luta armada o regime militar ao fechar os canais normais de comunicação ao impossibilitar as reuniões a forma com que a população se manifesta se o estudante se manifesta fechar os diretórios acadêmicos a une os sindicatos fechar tudo caçar a responsabilidade política e moral da luta armada é da ditadura militar e não dos que se sacrificaram entrei para resistência armada contra a ditadura achando que para combater quem nos oprimia daquela forma pelas armas nós tínhamos que responder pelas armas foi um gesto generoso da minha geração muitos morreram muitos ficaram com sequelas até hoje o país inteiro ficou surdo a resistência armada o país inteiro ficou surdo porque a propaganda era de tal forma que nós nunca tivemos apoio popular o país foi vítima da propaganda da ditadura o ano que dividiu as nossas vidas não foi 68 foi 69 69 69 teve gente que não aguentou saiu da militância completamente por medo por medo com razões totais razões não é uma crítica não teve muita gente que se exilou ou teve gente que disse não eu vou continuar mas continuar significava quase necessariamente e isso foi verdade em poucos meses entrar na clandestinidade se precisar andar armado porque ficou assim virou assim além da gente achar que era impossível aquele sonho de tomar o poder que a gente ia pra rua que a gente falava que levava cem mil que discutia acabou acabou era impossível censura em todos os jornais polícia nas universidades intervenção nos sindicatos enfim acabou você não podia sentar pra conversar no bar da esquina informantes em todos os lugares né nas estatais existiam assessorias de de segurança acabou acabou a possibilidade de luta legal o pleno ato ai 5 um grupo de malucos milor paulo francis cláudios fortuna eu resolveu fazer um jornalzinho tabloide para falar mal do governo o resultado foi surpreendente em dois meses bateu todos os recordes e tirava chegou a vender 200 mil exemplares num jornal que não tinha estrutura nenhuma e eu sempre trabalhava com uma garrafa de uísque na minha frente lendo trabalhando e bebendo trabalhando e bebendo sempre foi sempre foi assim aí um dia a dona margarida ascensora ela falou o senhor poderia tomar um pouquinho do seu uísque e tal aí eu mandei vir eu falei se ela tomar por não congela por favor aí servia a dona margarida daqui a pouco ela pediu de novo aí eu descobri que ela era uma pinguça no dia seguinte tinha uma garrafa só pra ela na na mesa dela uma pra ela e uma pra ela resultado passava tudo ela foi demitida é claro os milencos lá de Brasília estranharam até que descobriram essas motretas lá e aí a coisa pegou firme porque aí a gente tinha que mandar pra Brasília foi aí que o passo que começou a de cair tinha que fazer um jornal em cima dos acontecimentos tinha que fazer duas semanas antes na medida em que eles iam tomando o poder sobre o noticiário eles cada vez exigiam mais coisas 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 absurdas e aí eu vou mostrar é é pra vocês coisas não pode noticiar casos de minigite que eles não queriam assustar a população tinha havido um surto de minigite no Rio de Janeiro é e eles não queriam assustar a população pra não é não virar motivo de insatisfação popular eles tinham lido alguns livros sobre sobre opinião pública então eles se achavam conhecedores dos mecanismos de formação de opinião pública e tal até que um dia um dia em que eles deram muitas mas muitas ordens no mesmo dia eles passaram por telefone um negócio chamado regras gerais de censura isso em 72 portanto três anos depois do AI-5 foi isso que me me despertou como é que a gente vai nós temos que administrar as ordens que eles vêm passando há três anos e mais assim essas que eles estão fazendo enormes essa grande do dia 15 de setembro de 72 diz por ordem expressa do senhor ministro da justiça Armando Falcão é expressamente proibido notícias, comentários, entrevistas de qualquer natureza sobre abertura política e democratização ou assuntos correlatos dois anistia de caçados ou revisão parcial de suas penas e processos três críticas, comentários ou editoriais desfavoráveis sobre a situação econômica financeira do país quatro problemas sucessórios e suas implicações cinco qualquer noticiário sobre qualquer assunto partido da Amnesty International ou a ela referente que aborde problemas brasileiros as ordens acima atingem as quaisquer pessoas inclusive as que forem ministro de estado ou ocuparem altas funções em qualquer atividade pública assinado inspetor Costa Sena da Polícia Federal aí me ocorreu eu falei lá para o departamento de administrativo olha, vão na papelaria União que eu gostava muito de frequentar a papelaria comprem uma pastinha preta de argolas e vamos distribuir vamos datilografar essa ordem e vamos distribuir para todo mundo para os editores para os colunistas para os editorialistas em suma para porque senão a gente não consegue manter tudo isso na memória e graças a essa a essa decisão nós temos aqui até até de 72 até 74 está tudo catalogado tudo, todas as ordens e pode-se fazer uma uma análise realmente uma radiografia da mentalidade do sensor teve ações armadas ações de de expropriação ações de banco que a gente fazia e ações de recuperar armas por exemplo de atacar um posto de sentinela eram, portanto, objetivos táticos ou seja, fazia-se finanças para a revolução recuperavam-se armas para a revolução Nessa passagem que deve ter durado de maio, junho, julho, por aí de 69 é que eu optei pela para a ELN, a Ação Libertadora Nacional e em poucos meses eu comecei a participar de um grupo tático armado aqui no Rio Quando a discussão do racha começou a se dar quase imediatamente após eu fui preso final de 69 então, depois que saiu o sequestro do embaixador suíço dos chamados dos 70 no Chile eu me desliguei da VAR Palmares e me filhei a VPR que era a organização do Lamarco Eu participei e participei até inclusive da coordenação do sequestro do embaixador alemão foi o terceiro sequestro teve o americano, depois teve o cônsul japonês, depois teve o alemão e o último foi o embaixador suíço Naquele instante não tinha muita outra coisa a fazer o comando da minha organização, todos os meus amigos, estava todo mundo preso sendo torturado e eu podia ou ir embora naquela época ou tentar fazer alguma coisa O Gradel foi o motorista que fechou o carro do embaixador e eu estava no alto, ou seja, eu era o carro que fechava a vanguarda para não deixar, se a repressão viesse pelo alto, para não deixar ela cercar a gente Depois que a picape bateu, eu fiquei meio zonzo, debruçado no volante em frente a um carro que tinha o guarda com a metralhadora Se não tivessem atirado nele, a primeira pessoa que ia atirar era em mim Eu estava em frente a ele A gente deveria ter soltado o embaixador imediatamente assim que foi confirmada a chegada do avião sem bombardeios e outros percalços e nada, não acontecia nada E por que não acontecia nada? Porque o carro a Kombi tinha sido rebocada E aí, suma na ação Com as condições que a gente tinha não tinha nenhum plano B Conseguimos um carro legal de um companheiro, de um simpatizante Fomos lá com o carro, portanto, com um carro que não podia ser queimado No final, o embaixador foi retirado quer dizer, num esquema que não era nada do que tinha sido previsto Música 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 A Revolução Cubana me impacta muito como possibilidade de fazer uma luta por o cambio social desde a nossa identidade latino-americana, que é muito complexa, muito amplia, mas que é, em definitiva, latino-americana. Ou como a mim me gusta, eu inventei uma palavra, acho que é um neologismo, nosso-americano, tomando a expressão de José Martí, de sua obra, nossa-american. Já não dizendo a América Latina, hispano-american, não, nossa-american. E assim é que nasce Canção para a minha América. Seguramente, hoje eu pondo a Canção para a nossa América, mas naquele momento era essa necessidade de possessão de o nosso, e eu puse a Canção para a minha América. onde se fala de uma aproximação ao indígena. Nós tínhamos um povo originário aqui, mas o extermínio foi brutal, foi brutal. Então, é um canto dar a mão a essa memória, ou a toda a huella de esse origem, e também estender a mão ao resto da América Latina. da minha mão ao indígena, dá-lhe que te fará bem, e encontrarás o caminho como ayer eu o encontrei. Dá-lhe a mão ao indígena, dá-lhe que te fará bem, e te mojará o sudor santo de a lucha e o dever. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL se tornou, também, uma expressão simbólica, de romper todas as barreras que concentram o poder em uma classe, em um setor, e repartir, é uma canção de reparto. Eu pergunto se na terra nunca habrá pensado você que se as mãos são nossas, é o nosso o que nos dá. A desalabrar, a desalabrar, que a terra é nossa, é tua e de aquel, de Pedro e Maria, de Juan e José. Mas me preocupa muito esse horizonte por que temos soñado, seguimos cantando, trabalhando, e tenho cada vez mais claro que o horizonte se move, é utópico, se move, se traslada. Quando parece que o homem novo, a utopia, parece que sim, se desplaza. Então, tem que voltar a rearmar a aproximação, voltar a mudar algumas reglas do jogo, porque, na verdade, é uma obra interminável. O ser humano pleno nunca vai existir como tal, sempre vai ter que melhorá-lo, sempre vai ter que seguir buscando algo melhor. A nossa organização tinha vários níveis de aproximação. Que as pessoas que estavam continuando em uma vida normal, e que a gente falava com elas, amigos, parentes, que a gente passava uma noite na casa de alguém ou se encontrava para pegar uma roupa ou dinheiro ou alguma coisa, diziam isso, cara, não está bom, vocês estão há um ano nisso e não se nota nada, não está tendo efeito algum, assim não vai dar. E a gente começava a analisar, a discutir, foi um processo longo. Eu digo isso dos outros, porque, para quem estava imerso no nosso tempo, era outro, então a gente não conseguia ver algumas coisas. Mas eles viam e falavam conosco sobre isso. Só que também não era dizer assim, ah, sim, então pronto e vamos. Era um processo que você estava ligado a coisas também. a gente que já estava presa, ações programadas para daqui a um mês ou dois. Então, eram decisões que... E a comunicação era muito ruim. Para eu saber a sua opinião sobre uma viagem, eu tinha que conseguir chegar até um ponto contigo, um encontro contigo. Isso podia durar um mês, se você não era do meu grupo próximo. Eu acho que logo depois das primeiras grandes quedas em junho, em maio, abril e maio de 70, a gente já estava improvisando coisas para salvar vidas. A gente não está pensando, mas o socialismo virá assim ou assado? Ninguém mais falava nisso. Era como vamos sobreviver e como vamos tirar os que estão presos ou evitar que os outros sejam presos e mortos. A gente estava se atrasando em relação à repressão. Ou seja, a repressão avançava muito mais rapidamente em direção da gente do que nós para nos livrar da repressão. Entende? E que deixou de ser uma batalha para chegar a alguma coisa e passou a ser uma batalha defensiva para se livrar do atacante. Entende? Quer dizer, ali comecei a dizer que tem alguma coisa errada. Tornou-se um esquema de sobrevivência. Eu digo, estamos assaltando bancos para pagar aluguel de quarto de empregada. Não tem nada a ver com a Revolução. E chegamos ao impasse em que quem tem a voz, quem tem a voz nesse momento é a direita. Era a euforia do Amel Deixo, era a euforia do tricampeonato na Copa do Mundo. Mas estávamos em plena euforia da direita. Eu fui levado para Belfor Roxo, que tinha os companheiros que alugavam uma casa lá e passei 35 dias em um quarto sem poder falar alto porque tinha vizinhos que não sabiam que eu estava lá. Não tinha panela, não tinha prato, eu comia coisas que eles misturavam no jornal, não tinha rádio. Foi a época da Copa do Mundo de 70. Eu ouvia, mas eu não pude ver. Ou seja, foi um golpe muito rápido de conhecer o mundo inteiro a ficar isolado. É como se estivesse preso. Eu fui a um aponto, recebi a identidade com nome falso e entreguei o meu 38. E quem fez o ponto comigo foi o Stuart, Stuart Angel. E eu me lembro que naquela situação ele com o meu documento falso feito, eu entregando a arma para ele para passar adiante, ele disse, companheiro, você não quer rever a sua posição? Você não quer pensar um pouco mais? Desculpa, eu já pensei muito. Ele era um dos que acreditavam firmemente de que se devia continuar. continuar. E ele continuou até morrer. Canção para Paulo, Stuart Angel. Eles costuraram tua boca com o silêncio e trespassaram teu corpo com uma corrente. Eles te arrastaram em um carro e te encheram de gases. Eles cobriram teus gritos com chacotas. Um vento gelado soprava lá fora e os gemidos tinham a cadência dos passos dos sentinelas no pátio. Nele, os sentimentos não tinham eco. Nele, as baionetas eram de aço. Nele, os sentimentos e as baionetas se calaram. Um sentido totalmente diferente de existir se descobre ali, naquela sala. Um sentido totalmente diferente de morrer se morre ali, naquela vala. Eles queimaram nossa carne com os fios e ligaram nosso destino à mesma eletricidade. Igualmente, vimos nossos rostos invertidos e eu testemunhei quando levaram teu corpo envolto em um tapete. Então, houve um percurso sem volta. Houve a chuva que não molhou, a noite que não era escura, o tempo que não era tempo, o amor que não era mais amor, a coisa que não era mais coisa nenhuma. entregue a perplexidades como estas. Meus cabelos foram se embranquecendo e os dias foram se passando. Alex Polari É o momento que você está completamente submetido, é o momento que alguém dispõe da sua vida, dispõe da dor, dispõe de tudo. Você se torna diante de um torturador, nada mais do que um objeto. e a tentativa é de reduzir cada vez mais a um objeto, a um nada. Você está inteiramente nas mãos de pessoas que fazem o que querem e que usam a dor como uma maneira de vingança, de obter informações, de praticar seu próprio sadismo. Não interessa. São marcas que estão aqui e que eu acho que a gente tem que usar essas marcas é como fogo da minha... É como um instrumento de luta mesmo. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente não se fazer de vítima. Isso é uma das coisas mais importantes porque isso é uma forma de fragilizar a gente e de dominar a gente. Eu acho que a gente é sobrevivente e uma das coisas que eu tenho levado é que eu tenho discutido muito isso no Tortura Nunca Mais. A gente está fazendo 30 anos esse ano. Quem deram que a gente não precisasse mais resistir. Mas como é... É inominável, sabe? A gente não tem palavras. Eu acho que quem viveu não se tem palavras para definir isso. Para definir o que é aquela angústia que a gente sente o chocalhar das chaves que estão chegando porque a gente sabe que alguém vai ser levado para a sala de tortura. Eu tive dois dias, fui torturado durante dois dias com os métodos que normalmente usavam no Tortura. Pau de arara, palmatória, telefone, que são os tapas dos ouvidos que me causou a perfuração do tímpano e uma série de sequelas depois que me levaram à surdez completa do ouvido esquerdo. Mas foram esses dois dias com esses choques elétricos que foram muito fortes, me levaram a desmaiar algumas vezes. quando me tiraram a roupa, me amarraram os fios elétricos cercados de torturadores, alguns com palmatória, eu vejo como a gente... Eu aprendi aí uma expressão que eu usava bastante e não sabia o significado, que era ilusão, ilusão de classe. e uma frase do Mauro Tietun, que dizia negai vossas ilusões e preparai-vos para a luta. Eu só entendia o significado do que é essa ilusão quando, nesse estado, o cara perguntou, batendo com a palmatória na mão dele, você vai falar? E eu disse, só falo na presença do meu advogado. E eles caíram na gargalhada. e eu falei realmente numa ilusão de que talvez eu pudesse, em algum momento, ter um advogado ali, uma questão de uma ingenuidade absurda diante do que estava acontecendo. O torturador, existem trabalhos mostrando isso, ele tem uma faceta sádica, ele faz sofrer, mas quer que o sofrimento seja alongado no tempo. Tanto que, quando o torturado morre, o torturador se sente muito mal. Ele lamenta aquilo, não por causa da morte, mas porque ele não pode continuar torturando. Essa é a dinâmica psicológica do torturador. É um sádico, porque ele quer se apossar do outro, da pessoa ou do outro. A finalidade do torturador é se apossar da pessoa ou do outro. É uma fantasia onipotente. Ele acha que, fazendo o sujeito sofrer fisicamente, ele ingressa naquilo que se diria, poeticamente, na alma do outro. Ele captura a alma. A Inquisição pensava assim quando praticava as torturas. os nazistas imaginavam que as pessoas pudessem ser modificadas, entre aspas. E aqui também, na nossa tortura aqui, vivenciada, infelizmente, no Brasil, no regime militar, também os torturadores tinham essa visão de querer, como todo torturador no mundo inteiro, ele é basicamente um sádico que quer se apossar da mente do outro através do sofrimento físico. Quer dizer, o sujeito ficar com uma cicatriz, isso é de menos. Ah, eu tenho uma cicatriz aqui porque o torturador me passou a faca ou tentou tirar minha unha. É claro que provoca dor na hora, provoca sofrimento, fica a marca, mas o pior é a cicatriz na alma. Eles são treinados para isso como os treinamentos ainda hoje existem. Os treinamentos militares, as pessoas são torturadas, de vez em quando a gente vê, parece aí, para sentir a dor, eu não sei se eles chegavam a ser torturados, eles tinham todo um treinamento onde nós não éramos humanos. Eu lembro que um soldadinho na época em que a minha mãe depois de mais de um mês e meio, não sei o quê, dois meses, conseguiu fazer contato comigo, que mandou uma foto do meu filho, o soldadinho perguntou para mim, ué, comunista tem filho? E ele perguntou acreditando. Quer dizer, eu não sei que imagem, quer dizer, a imagem que se produziu da mulher comunista, puta, vagabunda, né, porque a mãe é uma coisa muito sagrada, comunista ter filho? Ele me perguntou isso. Afinal, quem são os desumanos? Acusada de proteger jovens estudantes ligados a organizações de esquerda, Madre Maurina Borges, diretora do orfanato Lar Santana, é presa em 1969 e barbaramente torturada. A violência é tão forte que os delegados Renato Ribeiro Soares e Miguel Lamano são excomungados. Eu me recordo da Madre Maurina Borges da Silveira como uma das pessoas mais impressionantes que eu defendi nos meus 50 anos de advocacia criminal. Realmente, quando fui a pedir do Dom Paulo, fui assumir a defesa da Madre Maurina, eu tomei conhecimento de toda a violência que ela tinha sido vítima em Ribeirão Preto, onde foi presa. É um dos raros, uma das raras peças processuais em que, em juízo, alguém conta as torturas que sofreu, inclusive praticadas pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, que participou pessoalmente das torturas. Eu me recordo da cena impressionante que foi quando a Madre Assunção que dirigia a penitenciária feminina foi ao juiz auditor e perante o juiz auditor e perante o juiz corregedor ela exigiu que a irmã Maurina fosse transferida no presídio de Tiradentes para a penitenciária feminina. A negativa feita pelo juiz mereceu como resposta da Madre Assunção que as irmãs do Bom Pastor que eram as únicas responsáveis pela segurança do presídio feminino abandonariam naquele dia o presídio à penitenciária se não fosse transferida a irmã Maurina. O juiz acabou cedendo ela foi transferida então pessoalmente pelas religiosas do Bom Pastor e ao chegar na penitenciária feminina ela foi acolhida por todas as religiosas e com um pedido que ela vestisse o hábito das irmãs do Bom Pastor para que ela passasse a ser uma 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 freira da irmandade do Bom Pastor. Contra a sua vontade que queria permanecer no Brasil e responder ao processo na auditoria militar é trocada pelo cônsul japonês Nabu Okushi e enviada para o México. No interrogatório dela ela perdoa os seus torturadores tudo isto ela fez em razão da sua fé e que perante Deus ela perdoava aqueles que a torturaram. Cláudio Torres da Silva participa do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick em 1969 é o primeiro do grupo a ser preso e fica sete anos na cadeia depois em liberdade não comenta o seu passado morre em 2015 sua filha Paula toma conhecimento de uma mala deixada pela avó Ruth com o amigo Tony Fernandes ele guarda até a morte as lembranças preservadas pela mãe de seu amigo ela nunca me falou nada a respeito meu pai não sabia que essa mala existia eu acho que ela esperava que eu conhecesse meu pai porque ela sabia que meu pai talvez tenha ia ter se fechado dentro do mundo dele e a gente nunca ia saber muitas coisas que aconteceram na época porque ele não contava e realmente ela acertou ele não dividia nada com ninguém então eu acho que ter orgulho do meu pai eu acho que era o principal objetivo delas que eu mergulhasse de tudo que tinha acontecido eu imaginava já pelo que eu pouco sabia do meu pai que eu acho que trazer isso para a realidade de hoje era mexer com alguma coisa que ele tentou por mais de 30 anos guardar dentro da cabeça dele dentro do coração dele tudo que ele conseguiu superar eu acho que talvez ele não quisesse trazer à tona mais um sofrimento mais uma dificuldade que ele conseguiu vencer aos pouquinhos eu fui mexendo na mala descobri que tem um diário da minha avó então um diário que ela escreve a rotina dela nos 7 anos de prisão do meu pai ela deixou uma carta para mim que é a que fica bem em cima da mala que ela escreveu em janeiro de 1985 eu tinha 3 anos na época uma carta falando sobre o meu pai sobre a dificuldade de se amar uma pessoa um idealista uma pessoa que daria vida pela sociedade pelo bem maior que não a sua própria vida a vida que ainda não conheces é uma luta pelo simples ato de viver o cotidiano mas é uma outra luta só os fortes aos bravos são capazes de empreender a luta por um ideal aquela pela qual principalmente os jovens sacrificam tudo até sua própria vida se preciso for bem minha querida neta a verdadeira resposta é que em tuas veias corre o sangue destes jovens idealistas tua mãe que durante sete anos esteve refugiada no estrangeiro e teu pai cujo sangue foi derramado nas torturas que sofreu mas cujo espírito venceu as dores físicas e morais de sete anos de prisão na flor da juventude e com a vida constantemente ameaçada Paula durante esses tristes e longos anos reuni documentação de tudo o que aconteceu com meu filho esse o documentário que te deixo não como um legado de sofrimento mas como uma prova da grandeza de um verdadeiro idealista teu pai é bem bonito em 20 de janeiro de 1971 o ex-deputado Rubens Paiva recebe uma carta do Chile é levado para o doicó de onde chega conduzindo o próprio carro nunca mais é encontrado Rubens Rubens era uma pessoa que era uma espécie de irmão que eu tinha que nós conversávamos muito sobre os problemas todos com uma abertura muito grande e sempre com uma compreensão muito bem dividida entre nós tinha recebido um telefonema dele na manhã de um domingo me convocando para irmos lá para conversar tinha chegado lá e ficado comigo conversando com Rubens um companheiro nosso de exílio o Raul Ife que era o assistente do presidente Jango do presidente Jango estava ele o Raul Ife tomando um sol no jardizinho que tinha ali do lado da casa no jardizinho da própria casa eu saí fui para a praia e ele foi preso em seguida não vi ele ser preso quando eu cheguei ele não estava mais lá e minha mãe estava muito assustada porque tinha sido uma enfim não sei parece que foram uma série de militares a paisana que entraram na casa e pegaram ele apesar de que ele foi bem ele foi dirigindo o próprio carro e vestidinho de terno e gravata direitinho mas a minha mãe estava muito assustada porque percebeu que a coisa era séria ele apanhou bastante estava bem machucado hoje em dia realmente se sabe que ele ele morreu do dia 21 para o dia 22 não aguentou a tortura assassinaram Rubens assassinaram ele era uma figura extraordinária e era um homem valente né esse é um janeiro difícil difícil até de recordar e triste no dia seguinte a prisão de Rubens Paiva sua filha de 15 anos Eliana e sua mulher Eunice são levadas para o doicode eu não sabia onde eu estava eu não sabia onde eu estava eu sabia que eu estava eu sabia que eu estava eu sabia que eu estava que eu penso mas quando você está lá as coisas que eu falo os acontecimentos vão se sucedendo de uma determinada maneira que vira uma ficção a gente foi presa mais ou menos no meio de uma hora e durante até as seis horas da tarde eu fiquei em uma espécie de um corredor sentada encapuzada me afastaram me tiraram de pé da mamãe quando a gente entra no doicode eu já fui tirada de pé da mamãe eu só encontrei ela uma saída e entrada de interrogatório foi no segundo interrogatório que eu cruzei com ela a porta do lugar onde se interrogava era um quartinho pequenininho eu não entendia nada do que estava acontecendo mas a vida inteira eu tinha ouvido falar que as pessoas eram presas para denunciar outras eu ficava encapuzada e depois quando me colocaram na cela eu fui encapuzada para a cela só aí que tiraram o capuz via gritos horrorosos e pedindo pelo amor de Deus para parar com aquilo era uma coisa muito ruim o primeiro interrogatório foi muito violento só com palavras não chegaram a mexer comigo e no segundo interrogatório por isso que dava para entender que o papai já estava muito ruim o segundo interrogatório que foi à noite foi como botando panos quentes e perguntando se eu estava bem se está tudo certo comigo e tentando fazer com que a prisão fosse um pouco mais suportável e a última interrogatória foi de madrugada tinham mais militares na sala de interrogatores na salia onde nós éramos interrogados que foi para perceber como é que eu estava se eu estava bem se eu estava inteira eu estava morrendo de sono eu tinha 15 anos de idade eu não lembro muito bem não sei desse último como é que eu fui presa porque descobriram um trabalho escolar sobre a Revolução da Tchaiklováquia que eu havia feito e levaram tudo isso foi levado para o doercoorde então meu pai era comunista eu também era comunista porque eu tinha feito todo esse trabalho enfim da Brimavera de Praga que não tinha muito a ver com a história que eu fiz inclusive com o Riff o Riff me franqueou me ajudou ele era chefe do departamento de pesquisa do Jornal do Brasil e foi lá que eu fiz essa pesquisa foi muito boa foi muito interessante foi uma coisa muito inusitada a Brimavera de Praga era uma garota toda romântica achando aquilo bonito foi por causa disso que me levaram para o doercoorde essa eu acho que foi a está sendo entrevista mais difícil da minha vida essa do meu pai? essa que eu estou fazendo contigo agora eu nunca tinha me confrontado com uma realidade dessas qual? de uma garota? é e e na verdade uma coisa que eu não falo muito mas minha mãe foi presa na minha malégua do seu pai ah é? é ela ela também tinha recebido uma carta dos filhos minha em que eu pedi uma máquina de escrever e eles entenderam como máquina de escrever uma metralhadora arrombaram a minha casa prenderam levaram minha mãe levaram meu pai ameaçaram meus irmãos e minha mãe também foi prendida e entubilhada no dopes foi no doce? no doce não, eles eram especialmente malvados o Partido Comunista Brasileiro sempre condenou a luta armada o que não impediu que a ditadura dizimasse metade de seu comitê central são assassinados sob o comando do coronel brilhante Ustra que chefia o doicode de São Paulo o tenente da Força Pública José Ferreira de Almeida o Piracaya ligado ao PCB é assassinado da mesma forma como foi encontrado Vladimir Herzog Herzog diretor de jornalismo da TV Cultura é acusado de pertencer à base do partido preso no doicode de São Paulo em 1975 se recusa a assinar uma falsa confissão é assassinado e seus algozes tentam simular um suicídio acho que o grande sonho interrompido foi do Vlado ele tinha uma paixão para o cinema ele sempre quis fazer cinema não pôde fazer porque casou teve filhos e não teve condições nessa época de fazer cinema e um pouco antes dele morrer eu fiz um trato com ele que ele me sustentou em Londres dois anos quando moramos lá ele trabalhava na BBC e nos próximos dois anos eu ia sustentá-lo eu tinha um trabalho bom ganhava razoavelmente bem para ele poder fazer cinema finalmente é meio complicado falar mas realizar o grande sonho da vida dele e acho que nós fomos uma geração que tivemos um sonho interrompido nós éramos uma geração que a gente acreditava que podia mudar o mundo que a gente podia ter um mundo melhor a gente era jovem a gente acreditava que tinha uma força que não tinha eu lembro quando teve o golpe de 64 é como se tivesse me tirado um tapete puxado um tapete e a gente perdeu muito a gente perdeu muito nesses anos todos quer dizer nós somos uma geração como um todo Rodolfo Konder jornalista que também pertence à base comunista é preso e barbaramente torturado denuncia a farsa forjada pelos assassinos o Rodolfo foi preso e foi levado foi levado e ficou ao lado do Vladimir Herzog e foi testemunha da morte do Vladimir Herzog porque ele estava ao lado do Vladimir Herzog e com capuz mas ele por baixo do capuz ele ele viu os pés do Vlado ao lado dele e eles tinham comprado sapatos juntos e eram os dois os sapatos eram iguais e ele então reconheceu e falou Vlado Rodolfo e aí os dois passaram a cochichar um por outro aí em determinado momento ele vê que o Vladimir foi arrancado da cadeira foi levado para a sala de tortura aí ele começou a ouvir os gritos os gritos do do Vlado até que de repente pararam os gritos e ele viu então a correria é do das pessoas que arrastavam que saiam de lá eles pedem para escrever o nome dos dos comunistas quem era comunista aí começam a escrever ele ele não escreve a minha visão conhecendo o Vlado é que eles ditam para ele por quê porque ele usa termos que ele não usaria por exemplo fui aliciado ele jamais falaria uma coisa dessa jamais isso é 100% de certeza com a morte do Vlado eu não fiquei com medo eu fiquei com muita raiva com muito ódio eu tinha que fazer alguma coisa eu acho que a raiva o ódio faz você se mexer faz você ir para frente o medo te encolhe te reprime eu acho que o que eu tinha era muito ódio muita raiva muita raiva dentro de mim o rabino Henri Sobel impede que Herzog seja sepultado como suicida eu não sou judia mas eu fiquei muito chateada em função pela minha sogra o que houve não houve nada da comunidade houve o que eu soube eu fiz aquela declaração de cara para colocar não suicida e ele teve ele realmente parece que teve foi muito criticado por uma parte da comunidade agora o que não teve por exemplo nenhuma manifestação da comunidade em termos de ligar para minha sogra por exemplo dar os pêsames entende mas a coisa institucional claro que tinham amigos que ligaram então houve alguma solidariedade da parte do sopro que era americano estava com uma outra realidade não tinha ideia inclusive da pressão que ele viria a sofrer posteriormente mas eles tiveram com Dom Paulo discutindo essa situação ele fez parte do culto econômico Vladimir Herzog ser judeu significava ser brasileiro o Dom Paulo foi uma figura maravilhosa ele foi ao velório ele entrou na sala e um cara cruzou na frente dele falou alguma coisa com ele o Dom Paulo rezou depois cumprimentou a família e foi embora depois ele me contou que o cara falou você está proibido de abrir a boca se você abrir a boca vai dar confusão aqui dentro que coisa louca e o Dom Paulo teve um papel incrível porque ele ia denunciar ele visitava os presos políticos ele fez ele foi uma figura importantíssima ele foi uma figura importantíssima eu berrei tanto quando eu saí você recebeu isso e aí foi que eu saí eles me fizeram eu saí pela nave o Dom Paulo me abracei eu comecei a berrar chorar chorar porque é berro eu tinha é tirar essa raiva aí o Dom Paulo calma aí estava o Dom Helder que não saiu em nenhum jornal ele estava lá ele era proibido citar o nome do Dom Helder na empresa olha a loucura e o Dom Helder falou Paulo deixa ela pôr essa raiva para fora deixa ela chorar deixa ela berrar ela tem que botar essa raiva para fora deixa o Dom Helder estava lá e não saiu uma linha sobre a presença dele lá era proibido que mundinho a gente viveu o operário Manuel Fiel Filho é sequestrado em 1976 e devolvido morto à família eu lembro que vieram em casa falaram que eram da prefeitura que estavam procurando uns documentos reviraram a casa inteira não acharam nada não acharam nada aí saíram com ele na porta da cozinha ainda falaram pra mim olha nós vamos levar ele mas ele volta logo viu eu comecei a chorar eu falei mas por que isso eu vou levar é porque ele precisa reconhecer um rapaz que está preso lá ele falou não chora não nega eu volto logo me deu um beijo na testa e fui embora voltou morto eu falei pra ele como é que ele estava morto se ele saísse daqui vivo ainda fez um palavrão xinguei ele foi vocês que mataram ele vocês que mataram ele eles pegaram jogaram um saco preto com a roupa dele jogaram lá no quintal jogaram e foram embora não falaram mais nada e foram embora porque os presos estavam embaixo estavam escutando os gritos dele lá de cima vocês vão me matar pelo amor de Deus não me ajudem mais não me fazam isso vocês vão me matar os presos lá embaixo escutando aí depois escutaram falaram oh chefe o melete está pronto quando acabaram de matar e depois levaram ele para uma cela de aço chamaram os outros presos eles puseram uma meia no pescoço dele chamaram os presos e falaram esse tonto aí se matou não tinha necessidade covarde é esse covarde se matou não tinha necessidade e aí de vocês se vocês falarem ao contrário e ele foi preso sobre que acusação? sobre entrega participar de uma entrega de um jornal a voz operária ele era ligado ao partido comunista nós não sabíamos a gente não sabia de nada se ele fazia ele fazia escondido toda semana ele ia no sindicato toda sexta-feira falava que ia no sindicato agora se ele ia no sindicato eu não sei pode ser porque o pessoal do sindicato também era ele fez as coisas bem escondidas ninguém sobe de nada é isso que ela fala se ele realmente ele participava ele foi um mestre um mestre em casa não tinha nada nada em casa um papel nada 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 pesados amigos nós iniciamos essa celebração da experiência vista as intenções da senhora que vejo e na salvação nós ouvimos a mensagem o Deus da esperança que nos comula de toda a equipe paz em nossa fé que a ação do Espírito Santo esteja com o nosso Inês Etienne Romeu militante da luta armada é presa na casa de Petrópolis centro de tortura do exército cedida por um sádico para o uso como aparelho de tortura denuncia os métodos e práticas usadas na chamada casa da morte e torna públicos os rastros da ditadura militar chega lá um preso esse preso ele responde ao processo ele é infiltrado já no meio do processo ou ele é infiltrado antes de ser instaurado um inquérito ou um processo o certo será antes de até dele ser preso oficialmente então antes de ser instaurado o inquérito e as pessoas que estavam na casa de Petrópolis elas estavam presas oficialmente? não geralmente não não estavam irrustidas pode se se o senhor quiser usar esse termo só vê o que aconteceu aconteceu com a saída errada da Inês Estienne Romeu porque quem a cantou acreditou que ela fosse trabalhar porque ela fosse filtrada é e a Inês Estienne saiu e derrubou a casa foi a Inês Estienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis foi o Ciro que soltou a Inês entendeu? derrubou a casa porque ela reconheceu a casa ela passou eu nunca entendi isso porque que ela passou sete meses dentro da casa que o infiltrado quando o senhor canta ele quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele quanto mais rápido ele voltar a organização dele mais certo será que ele vai trabalhar e que os outros não vão desconfiar ela conseguiu naquela situação terrível lembrar dos nomes que ela ouviu dos companheiros que ela viu dos nomes e falsos nomes né de torturadores e do número do telefone da casa da morte e aí com isto depois ela pesquisando e ajudada também localizou tudo qual é esta casa onde fica como era as pessoas responsáveis pela casa oficialmente é uma parte terrível da nossa história que foi revelada graças a única sobrevivente que foi o primeiro africano república que foi que foi a first a uma part de que foi franças que O tempo, os franceses que colonizavam na cidade de Haiti, mas eles também lutavam contra o expediamento dos Espanhóis, dos britânicos, isso é incrível. O que foi levado por Toussaint, was able to fight os maiores poderes europeus todo o tempo e segurar sua independência. É a primeira revolução no mundo que tentou fazer a dupla emancipação. Os Estados Unidos fez a emancipação na metrópole, mas continuou com a escravidão. O Haiti fez a emancipação da metrópole e aboliu a escravidão. Eu acho que a miséria que é o Haiti, que era um país riquíssimo na época, a miséria que ele é hoje é a expressão dessa violência política que é o sistema moderno e como ele oprime o lado colonial. O Haiti pagou um preço alto pela liberdade. Para impedir que se convertesse em exemplo, sofreu um forte cerco econômico. Hoje, é o país mais pobre das Américas. O Haiti e o país mais pobre das Américas. A gente vai olhar na América Latina, as independências foram desencadeadas sobretudo por elites brancas. filhos de europeus, não é isso? Que fizeram as independências dos nossos países. A exceção é o Haiti. A exceção é o Haiti. Foi uma independência feita por negros. Durante o período colonial, convidava-se o povo a lutar contra a opressão. Depois da libertação nacional, convida-se a lutar contra a miséria, o analfabetismo, o subdesenvolvimento. A luta, afirma-se, continua. O povo comprova que a vida é um interminável combate. Os Condenados da Terra, Franz Fanon. 1848. O Manifesto Comunista nasce das cabeças de Marx e Engels, como programa político, e se converte em leitura obrigatória para revolucionários de todo o mundo. Um fantasma ronda a Europa. O fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder, a não ser seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todo o mundo, univus. Manifesto Comunista. A mais emblemática das revoluções é pautada por um programa válido até hoje. Imóveis desocupados são desapropriados. A jornada de trabalho é reduzida. Sindicatos são legalizados. Igreja e Estado são separados. A educação passa a ser laica, gratuita e obrigatória. Mulheres como Luiz e Michel ganham protagonismo político. A comuna termina com os últimos revolucionários fuzilados junto ao Muro dos Federados. Mas seguirá sendo exemplo de transformação. Em 1917, a primeira revolução socialista do mundo nasce em uma das piores ditaduras autocráticas. A Rússia tsarista de Nicolau II, um dos homens mais ricos da história. Por que os bolcheviques venceram? Porque sabiam lutar pelas pequenas e pelas grandes aspirações e reivindicações das grandes camadas populares, organizando-as e dirigindo-as para a destruição do passado e lutando com elas para edificar, sobre as ruínas fumigantes do sistema social destruído, uma nova sociedade. Um novo mundo. Os dez dias que abalaram o mundo. John Reed As resistências mais conhecidas são os partigianos italianos e os maquis franceses. Outras tão importantes aconteceram com igual bravura. A grega é uma delas. A manolice Glezos é entrevistada para a história de Lut. Devemos se entrevistar as ruínas para o mundo. A manolice da história de Lut. A gente teve uma desistência da guerra, E a gente teve uma das ouro, sem ter uma das pessoas que estão aqui, a gente teve uma das pessoas que estão aqui, Nós não conhecemos como é o Molotov, mas nós, com bocadinha de inópolis, com petróleo, com algo, colocamos fogo e jogamos na companhia de gerenciais. E a bota de gerenciais e não conhecemos como é o motor. A bota de gerenciais, a bota de gerenciais, a bota de gerenciais, a bota de gerenciais. A bota de gerenciais foi a bota de gerenciais, e três, onde, para nós começamos a iniciar, o terceiro disse que não percebemos que isso foi importante e eu não quero ir. Nós dissemos, não é você, você sabe qual é a lei, se derrubar, você vai escrever qual é a lei. E nós vamos, os dois. O apóstolo Sánitas e eu. Nós fizemos esse dia, 31 de maio, 1941. Porque, naquele dia, Hitler, de Reisstaing, fez uma palavra e disse, que a Europa foi libertada. Não há nenhum homem na Europa. A Europa é livre. Nós dissemos, que quando você diz assim, eu vou te dizer, que agora a guerra começa. Este filme é dedicado a um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros, o embaixador Arnaldo Carrilho. Ajudou a construir uma política externa independente para o Brasil, a produzir e colocar nossas imagens através do cinema no mundo inteiro. Foi quem me ajudou a fazer os filmes Glauber Rocha, Milton Santos e Utopia e Barbárie. Me apelidou de cineasta dos sonhos interrompidos. Morreu no dia 26 de junho de 2013 e foi cremado. A seu pedido, a família jogou as cinzas no rio Tibre, em Roma. Silvio Ted. Eu pergunto a todos presentes, se não se han posto a pensar, que esta terra é de nós e não o que tenha mais. Eu pergunto se na terra, nunca habrá pensado você, que se as mãos são nossas, é nosso o que nos dá. A desalabrar, a desalabrar, que a terra é nossa, é tua e de aquel, de Pedro e Maria, de Juan e José.